A nova Xochota 6 2018, como vocês podem ver, tem essas duas cores novas muito lindas, infelizmente mais uma vez a Yamaha não mudou nada na mecânica na moto, fazendo com que ela continue atrasada comparando com suas novas rivais. Ela continua com motor de 4 tempos, 4 cilindros, 600 cc, refrigerado a água. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui e tamo junto seus delícia, falou! Tchau, tchau!